Quem já fez uma viagem de 600 quilômetros? É cansativo, não é? Pois bem, eu vou te contar da jornada mais espetacular da natureza. Vem comigo que você vai conhecer a grande migração das borboletas monarca. Bora para o vídeo! Ao final do verão e início do outono na América do Norte, uma nova geração de borboletas monarca emerge de suas quesálidas, duas características climáticas próprias a esse período do ano. O ar mais fresco e a menor duração do dia forçam a mudanças comportamentais nessas borboletas. Embora fisicamente não se distinguam daquelas nascidas durante o verão, essas monarcas não acasalarão ou colocarão ovos até a próxima primavera. Isso acontece porque o corpo desses pequenos insetos se prepara para uma longa viagem rumo ao sul. A gordura armazenada no abdômen garante combustível para um voo de até 5 mil quilômetros. Na verdade, dois voos dessa magnitude, já que a gordura, deve durar até o início da primavera, quando as monarcas farão sua viagem de volta. Pesquisadores acreditam que buscando preservar esse combustível, as monarcas pegam carona nas correntes de ar. Além disso, durante a migração de outono, as borboletas param para se alimentar do néctar das flores, ganhando inclusive peso enquanto percorrem o trajeto rumo ao sul. As borboletas monarcas são conhecidas por suas longas migrações anuais durante o inverno, o que gera um dos mais bonitos fenômenos entre os animais, de todas as espécies de borboletas catalogadas. É a única espécie conhecida que faz migrações anuais norte-sul, semelhantes como algumas espécies de aves fazem. Grande parte das monarcas migram para o sul, para o santuário da reserva da biosféria mariposa monarca, no estado mexicano de Michoacán. Essas borboletas se reúnem em colônias, agrupando-se em pinheiros e árvores coníferas. Em muitos casos, são tão numerosas que as árvores ficam cor de laranja e os galhos de algumas plantas menores envergam com o peso de tantas borboletas. Contudo, mesmo que esse santuário esteja localizado na região central do México, A altitude torna a área suscetível a baixas temperaturas e congelamento durante a noite. Se o tempo estiver muito frio, muitas acabam morrendo. Uma das razões das borboletas se reunirem tão densamente em árvores, é para conservar o calor ao amanhecer. As borboletas abrem as suas asas para pegar os raios quentes do sol. Quando as temperaturas estão quentes o suficiente durante o dia, as borboletas levantam um voo em massa para se acasalarem. Esses incríveis insetos percorrem cerca de 4 mil quilômetros. A duração dessa jornada excede o tempo de vida normal da maioria das monarcas. Que é menos de dois meses para as borboletas nascidas no início do verão. As borboletas monarcas são um dos poucos insetos capazes de fazer travessias transatlânticas. Além disso, são venenosas ou de gosto desagradável para aves e mamíferos, devido a presença de glicocídios cardíacos que estão contidos em plantas do gênero asclepias consumidas pela larva. Ao contrário da maioria dos insetos, as monarcas não resistem a um longo inverno. Por isso, migram para áreas onde a estação não é tão rigorosa. Borboletas nascidas a oeste das montanhas rochosas nos Estados Unidos migram para a costa da Califórnia, onde descansam em eucaliptos e pinheiros. Já aquelas nascidas a leste seguem para o México. Animais geralmente solitários. As monarcas se agrupam durante a migração. Borboletas vindo do sudeste do Canadá e do leste dos Estados Unidos reúnem-se em grandes nuvens sobre a província do Texas, dirigindo-se para as montanhas vulcânicas localizadas no centro do México. O pouso de inverno, os locais escolhidos para as invernagens, tem três elementos que garantem a sobrevivência das monarcas durante a estação mais fria do ano. Árvores, água e temperaturas amenas. As florestas de Oyamel é um tipo de abeto de madeira branca mexicana e são especialmente boas para as monarcas. Lá encontram árvores sobre as quais pousar cercadas por outras árvores que funcionam como cortina contra os ventos e tempestades. Encontram também córregos onde podem beber água em uma condição climática com nuvens e neblina para a qual estão bem adaptadas. As temperaturas amenas auxiliam as borboletas a preservar a gordura armazenada no abdômen. Daqui com o tempo mais fresco, o metabolismo, a série de transformações das substâncias dentro do organismo que resulta em energia, diminui quando caem das árvores e não tem energia suficiente para voar novamente para o local onde estavam repousando. Podem rastejar até os arbustos menores a fim de fugir de predadores. Novos ares, novas vidas. Com o fim do inverno e o início da primavera, as monarcas se tornam mais ativas e começa a temporada de acasalamento. Então deixam seus locais de invernagem e voam novamente para o norte. As monarcas fêmeas recolonizam toda a América do Norte. Quando migram, põem seus ovos sobre trepadeiras, ervas e arbustos. É muito importante que as monarcas não se adiantem ao desenvolvimento dessas plantas, ou não terão como pôr seus ovos e dar origem à nova geração de borboletas. Pouco após a postura, as monarcas completam seu ciclo de vida e morem. Algumas semanas depois, já em plena primavera, a ninhada de lagartas sofre uma metamorfose que se transforma em borboletas adultas. Essas monarcas, nascidas durante a primavera e o início do verão, têm uma vida bem mais curta que a geração de invernagem. Durante a três de cinco semanas, enquanto as nascidas no final do verão e início de outono vivem por até nove meses. Durante o verão, nascem três ou quatro gerações de monarcas, como cada borboleta põe milhares de ovos. Ao final da estação quente, Canadá e Estados Unidos estão novamente repletos de monarcas. Biólogos do mundo todo estão preocupados com a extinção da migração desses animais. Isso porque as regiões para as quais as borboletas migram estão constantemente sendo desmatadas. Chegamos ao fim, depois de conhecer esta longa viagem. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificações para você receber mais vídeos como este do canal Coisas da Vida. Coisas da Vida.